E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continua com a nossa série de Prison Architect E bem galera, no último episódio a gente conseguiu ter uma manhã sem mortes Porém obviamente depois teve algumas mortes Um dia sem mortes nesse jogo tá complicado de ter, mas pelo menos a gente teve uma manhã sem mortes A gente colocou os guardas armados né, pra fazer as rondas e aparentemente deu certo Se isso funcionar bem eu vou contratar bastante guarda armado e vou colocar pra todo lado na prisão Vocês podem observar que quando eu clico aqui aparece lá, 165 detentos foram reprimidos É justamente por causa disso Os guardas armados eles reprimem os prisioneiros E isso acaba obviamente fazendo com que eles não façam merda Os guardas armados eles não reprimem, então é só os guarda armados Porque obviamente uma arma dá muito poder né Enfim, se eu conseguir manter a paz Com certeza a gente vai conseguir fazer a nossa prisão ficar mais lucrativa né Porque a partir daí a gente vai conseguir ter uma frequência melhor da galera nos cursos Ter uma frequência melhor da galera nas oficinas pra trabalhar e coisas do tipo né Aqui ó, eles estão agora aqui na sala de aula Bem, boa parte da galera tá com uma concentração muito boa Obviamente que sempre vai ter uns caras com concentração ruim Principalmente os caras que são viciados em droga né Eles sempre tem uma concentração terrível porque eles estão sempre querendo droga E também álcool né, tem álcool também Que dá bastante problema Enfim, isso são coisas que não tem como evitar muito né Ahn, enfim né, deixa eu dar uma olhada aqui A gente tá precisando urgentemente cara De construir mais cela A gente tá, a nossa situação complicada aqui velho Porque a gente tá precisando de cela Só que a gente tem cela livre Que no caso são essas celas aqui de luxo né Eu poderia tentar dividir essas celas Mas não tem como eu dividir em dois exatamente Não tem como eu dividir em dois essas celas aqui Porque se não eu criava um muro e dividia em dois mesmo assim Qualquer coisa Mas não tem como Infelizmente eu também não tenho dinheiro né Então aí fica meio complicado Mas eu acho que eu vou aceitar alguns prisioneiros sim viu No próximo dia Ahn Eu sei que tem bastante gente aqui na Road in Céu Isso não é muito bacana não Ó, as necessidades da galera tão bem Bem de boa Bem de boa mesmo A galera ainda continua reprimida Cara, a nossa prisão tá boa Ela tá funcional O problema tá sendo justamente só aquelas mortes lá né Eu vou tentar aceitar 30 prisioneiros É bastante coisa? É bastante coisa Mas também tem bastante cara aqui em liberdade condicional né Então tá tranquilo Os caras tão aí fazendo uma reunião de liberdade condicional E tal Esse cara aqui é viciado em drogas Hum, taxa de reincidência dele com certeza deve ser um pouquinho alta Com certeza Aí ó, 52% Aí é foda Aí é tenso meu querido E esse garotinho aqui Esse aqui tá bem melhor né O problema mesmo é ser Esse aqui não vai passar na liberdade condicional O outro vai Porque a minha liberdade condicional é até 50% né Da taxa de reincidência Ó, as exportações foram bem Estão indo bem até o momento Ou tem que construir também mais Eu não sei se eu vou usar meu dinheiro pra construir mais cera Não, vou esperar Até de madrugada Aí eu vou ver o meu dinheiro, o tanto que eu conseguir E eu vou decidir se eu vou investir em cela ou em guarda armado Eu também tô nesse dilema Porque eu gostei da eficiência dos guardas armados Eles foram muito bem cara Eles foram muito bem Então, né Pode ser que eu utilize em guarda armado O meu regime ainda continua sendo Não tem nenhum horário de dormir né O horário de dormir é tempo livre Então, durante a noite Se a galera quiser acordar e fazer o que for Eles podem Eles podem acordar e fazer o que eles quiserem Eles estão trabalhando 6 horas por dia Que é uma quantidade boa É, tem dois horários de banho É cara, tipo Só não tem horário de pátio né Porque também não tem necessidade Eu sinceramente não vejo motivos pra forçar todo mundo ir pro pátio Vai pro pátio de quem quer A nossa prisão é uma prisão muito aberta né É, porque também a gente consegue fazer isso Já que a gente separou muito bem A área administrativa da área prisional né A gente colocou aqui pra proibir Obviamente o acesso dos prisioneiros Na área administrativa aqui e tal E a gente colocou as paredes de perímetro Então não tem como a galera fugir Então, tipo Tem como a gente dar essa liberdade pros prisioneiros né Não tem, não tem por que não É, e também a gente colocou o detector de metal pra tudo quanto é canto mano Então se eles roubarem qualquer coisa de qualquer lugar Eles vão passar pro detector de metal E eles não vão conseguir levar Obviamente que sempre dá um jeito né É, mas É, tá bem seguro Eu acho que dá pra gente dar essa liberdade mesmo pros prisioneiros Tá bem de boa esse ponto Tô dando uma olhada aqui ó Essa salinha aqui é apenas equipe também né Pois é, ali é apenas equipe Ah, enfermaria não Não É, o resto tá de boa Tá, beleza Ah, a galera tá vindo aqui e tal A gente tem guarda armado aqui também Se não me engano É sim, a gente tem guarda armado Vocês podem observar ali que os detentos Que estão sendo reprimidos Tá aumentando né Isso porque eles estão perto de guarda armado E o guarda armado Bem, reprime Ah É cara, eu acho que esses guardas armados vão me dar um help do caramba A gente vai ter que ver no próximo dia né Se o próximo dia não tiver morte cara Tá comprovado Tá comprovado que os guardas armados funcionam Aí vocês podem aplicar aí na sua querida prisão de segurança máxima Agora, prisões de segurança média Eles não, não Não é necessário Eu pelo menos nunca contratei muito guarda armado Por isso, justamente por isso Que eu não tinha guarda armado aqui na minha prisão né É, eu nunca contratei muito guarda armado Eu sempre contratei mais cachorro Cachorro eu sempre contratei Porque ele é muito bom pra ter controle de contrabando Mas nesse caso aqui cara Os guardas armados estão dando um help gigantesco mano Gigantesco Então cara Pelo menos até o momento Isso tá tudo muito maravilhoso aqui Bem, eu vou tentar colocar aqui o Guarda armado nesse chuveiro aqui também né É, depois eu vou ver o que eu vou fazer de pra cima e tal Acho que eu vou tentar contratar aqui Nem que seja mais um guarda armado Porque Cara, tá muito bom Realmente Tô gostando de ver aqui A eficiência dos caras Só que eu tô olhando aqui Tem muito guarda armado Sobrando né Pelo menos durante o dia Durante o dia Tem muito guarda armado sobrando Então tipo Eu vou dar uma utilidade pra eles né Primeiramente eu vou adicionar mais um guarda armado aqui na cozinha Porque cozinha é um local muito grande né Então dá pra gente adicionar esses guarda armados E depois eu acho que eu vou adicionar um guarda armado aqui Um guarda armado aqui São oito guarda armados no total Então aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aperte e vou adicionar outro aqui Porque aqui Esse local aqui é o local mais movimentado da prisão né Esse corredor aqui ó O local mais movimentado da prisão com certeza Ali passa a gente toda hora Todo momento Então eu vou adicionar uns guarda armado ali né Bom que ele já fica de prontidão né Pelo menos Pra você ver se tem guarda armada à toa É só você dar uma olhada aqui Que tem guarda armada à toa Eu tenho bastante guarda armada à toa É porque tá de madrugada Tá, durante a madrugada realmente não Eu não tenho né Pra onde mandar os guardas armados E também não tem porque eu ter guarda armado durante a madrugada Geralmente o guarda armado ele fica Pra realmente conter multidão né Ele vai Você tem que colocar o guarda armado onde passa muita gente Porque ele reprime a galera inteira né Agora De madrugada não tem ninguém Deixa eles descansando né É bom que eles ficam descansados né Justamente a mesma coisa que eu fiz com os guardas né De madrugada não tem quase guarda Tipo eu fico um monte de guarda à toa Porque eles vão descansando Aí durante o dia Eles ficam No gás Bom, muito bom, muito bom Ah outra coisa também Deixa eu olhar aqui no meu regime O horário de banho é 6 horas da manhã Então eu vou adicionar aqui ó Como Horário de Horário de ronda né Nos chuveiros e tudo mais Até É Isso aqui Isso aqui pode ser 1 Beleza Então De 5 a 7 Porque eu reajustei o horário de banho Mas eu não reajustei o horário de patrulha De 5 a 7 Os guardas vão estar nos chuveiros Então Antes da galera chegar no chuveiro Os guardas já vão estar lá né Isso é um ponto muito importante Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 guardas armados Para fazer a patrulha Nos chuveiros E também tem um guarda armado Que está o tempo inteiro aqui Na Na holding cell né Esse guarda armado aqui Eu não vou tirar ele daqui Porque holding cell é um aglomerado gigantesco De prisioneiro É muito importante eu deixar o guarda armado ali Para a galera Ficar ligeira né Eu estou de olho moleque Você fica esperto Tá E o pior é que eu não consegui muita grana né Cara Está difícil de conseguir grana Realmente Tem 9 prisioneiros aqui Prontos para liberdade condicional O horário para liberdade condicional É o que mais tem Eu fiz questão né De colocar bastante horário para liberdade condicional Para Sempre ter horário vago né Para a galera ir Só que né Vou ter que esperar Se os 9 conseguissem A liberdade condicional Eu conseguiria 27 mil de grana né O que é bastante grana Conseguiria pelo menos Completar aqui Essas celas E com certeza Depois que eu completar Esse bloco de cela aqui Eu vou ter que construir Outro bloco de cela Porque Está complicado Eu preciso de muita cela Muita cela mesmo Nesse bloco de cela de luxo aqui Eu conseguiria construir Muitas Muitas celinhas dessas Mas né Não foi possível E não tem como mudar isso Agora Eu prefiro deixar as celas de luxo Do jeito que estão Do que eu tentar mudar Agora sinceramente Outra coisa também Que as celas de luxo aí A galera que está aí Não dá problema nenhum Cara O meu gasto de segurança Nas celas de luxo É mínimo É mínimo O número de morte Confusão que teve ali Nas celas de luxo É muito pouco Então Eu acho que teve Teve Mas são pouquíssimos Então Um ali Está de boa É um lugar tranquilo Da minha prisão Pelo menos Que eu consigo manter controle Com um custo muito baixo né Se custasse muito Mas não custa Então É tranquilo Agora Essa parte aqui né É como se fosse O subúrbio A favela né Onde a treta rola A bagulha aqui Essa aqui é elite Essa aqui é o subúrbio Tá beleza Aqui ó Está de manhã Eles estão indo Para Para os chuveiros Muita gente está reprimida Obviamente E realmente galera Olha para você ver A gente conseguiu aí Aparentemente né Pouquíssimos detentos Estão com sérias reclamas Ó Teve treta Aqui nesse lugar Ah eles deixaram O meu guarda armado Inconsciente Cara Tá porra Eles conseguiram Deixar meu guarda armado Inconsciente Porém eles não Mataram ninguém Ainda bem que eu coloquei Patrô de guarda armado ali Que se não A coisa teria ficado pior Pelo menos não teve morte Teve confusão Mas não teve morte Já é o primeiro passo Já é o primeiro passo E também É Não houve morte Provavelmente porque Eles não tinham acesso A arma Porque com certeza Se eles tivessem acesso A arma Eles teriam Tido treta A galera Está aqui agora A galera está bem tratada Pouca gente está Está reclamando Ok Maravilha A galera está utilizando Aqui os telefones Jogando a sinuquinha Marota Acho que eu vou ter Que adicionar mais negócio Opa Chegou mais prisioneiro E com isso também Mais grana Depois eu acho Que eu vou ter que aumentar A sala de visitação Ou pelo menos Construir outra Porque Tem bastante gente Chegando Bem E agora então Eu vou Não cara Nenhum Exatamente Todos nenhum Nem sabia que tinha Esse botão nenhum Agora que eu estou observando Tá Então vamos pegar aqui Agora os Negócios Eu tenho que arrumar As luzes Sim É Merda Tem um monte De luz Ali Que Eu posso Arrumar Ai ai Depois eu vou fazer Eu não vou fazer Esse vídeo Como eu sempre digo É muito chato É muito chato Eu não irei fazer Esse vídeo Tá Eu vou Vou tentar Construir esse bloco De cela toda Aqui de uma vez Vai Bom que a gente Já acaba com isso aqui A gente já Tenta Evitar as mutantes Eita Porra Beleza Eu vi Que eu tinha colocado Errado Ali Eita Carai Deixa eu começar Do lado Porque a gente Não é Eu tinha colocado Aqui Um bloquinho No lugar Da parede Aqui eu tenho Que fosse a parede Manual Beleza Agora a gente Vai pegar Esta Céu E vamos Construir Mesmo esquema Aí Agora eu vou ter Que achar Um bom lugar Para me construir O próximo bloco Eu acho Que eu vou Tentar fazer Aqui do lado Na verdade Eu tenho que aproveitar Eu não tenho dinheiro Para comprar o novo Terreno Então eu vou ter Que aproveitar Esse terreno Aqui o máximo Que eu conseguir Eu acho Que eu vou Colocar ele aqui Aqui assim Ou então Eu posso Expandir aqui Também Eu posso Construir mais Um corredor Desse aqui Mas aqui Tem bastante espaço Ainda Um bocado De espaço Bacana A nossa cozinha Ainda consegue Suportar mais Prisioneiro Tranquilo Eu acho É uma cozinha Muito grande Nossa cantina É realmente Muito grande O pátio Também é muito Grande Dá para suportar As coisas Que a gente Tem que ir Adaptando É chuveiro Eu faço Questão De construir Vários Para Separar A galera Não ficar Tudo junto No chuveiro Diferentemente Que eu fazia Antes Nas minhas Prisões Antigamente As minhas Prisões Tudo era Um chuveiro Único Que ficava Super lotado Agora estou tentando fazer Chuveiros menores E espalhar pela prisão Realmente é muito melhor Que eu faça isso Opa Maravilha Muita grana De liberdade Condicional Eita Mais grana Agora eu vi O dinheiro Agora eu vi O dinheiro Chegando A taxa de residência Até diminuiu Muito bom Então tá Eu vou tentar investir Um pouco Aqui Deixa eu ver As principais necessidades Da galera Fome E outra coisa Também Eu estou vendo Aqui que a necessidade De família Está muito grande Está complicado Eu acho Que eu vou ter Que construir Mais uma sala De visita Pois é Para eu construir Uma sala de visita No caso Eu construiria Ela aqui Nessa parte Aqui Certo Daria para eu construir Uma sala de visita Bem grande Ou então Aqui para cima Mas eu prefiro Aqui embaixo Mesmo Está vendo a cantina Está todo mundo Na cantina E olha o tanto Espaço Que tem ainda Está bem de boa Tem bastante espaço Mesmo na cantina Ainda É É Duzentos e tantos Prisioneiros Que tem ali Nem parece De tão grande Que é a cantina Nem parece Que tem Duzentos e tantos Caras aqui Mas tem Duzentos e tantos Caras aqui É muito Cara É muito Cara Que tem Aqui Cara Boa Boa parte Dos prisioneiros Estão sendo Bem tratados Acho que a gente Conseguiu chegar Num ponto Aqui Que a nossa Prisão Não está Em ordem Mas Está bem Melhor Do que Antes O pior Que eu estou Com 20 mil Eu tenho Que saber Exatamente Onde eu vou Investir Essa grana Eu acho Que mais Guarda Armada Agora não compensa Eu prefiro Investir Em algo Mais produtivo Será que Aumentar A capacidade De dar As oficinas Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Olha a quantidade De gente Que eu tenho Aqui Não 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 tem Tanta gente Trabalhando Nas oficinas Só tem Três Caras Aqui Essa Aqui está Lotada Mas Aqui só Tem Três Então Não Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Também No programa De De Carpintaria É verdade Eu não coloquei Esse programa De carpintaria Ainda Porque não tem Interessado Está complicado Não tem Interessado Para o programa Então eu vou Ficar gastando Grana Não sei E é caro S500 Mas eu vou Tentar Iniciar Esse programa Eu vou Tentar Deixar ele Aqui Pelo menos E Eu vou Rezar Aqui Para serem Interessados Aqui Esse aqui Eu posso Parar Está vendo Tem muito pouco Cara Ok Vou parar A taxa de aprovação Dos meus cursos Estão Estão boas Pelo menos Boa parte Está Está acima De 50% Esse aqui Acabou de descer De 50% Liberdade Condicional 86% Da galera Que vai Para a Liberdade Condicional Consegue Passar Muito bom Uma taxa Muito boa Apesar de que a gente Colocou uma taxa De 50% Para a taxa De reincidência Uma taxa Muito alta Qualquer Boa parte Da galera Que vai pedir Liberdade Condicional Eles conseguem Porque Raramente Alguém vai ter Uma taxa De reincidência Maior que 50% Só se o cara For muito Boladão Mesmo Se o cara For muito Boladão É Não sei Cara Eu estou vendo Aqui que a necessidade Da galera Realmente Alguma galera Que está tendo Problema com Família Está vendo Mas eu acho Que O investimento Que eu vou ter Para tentar Resolver Esse problema É muito grande Entendeu O retorno Não vai ser Tão bom Vestuário Não A história Está de boa A galera Está trabalhando Bem Pode encontrar Mais uns Faxineiros Também Estou vendo Que o chão Tem alguns Gatos Pelo menos Está bem Sujinho Mas Agora não Tá Então é o seguinte Galera Eu acho Que eu Vou encerrar Esse episódio Por aqui Foi um episódio Menor Mas Pelo menos Aqui Nesse episódio A gente teve a Certeza Que Bem Os guardas Armados Funcionaram Certo Eles funcionaram A minha A minha O meu regime Pelo menos Está funcionando Muito bem Obviamente Que teve umas Tretas Mas pelo menos Olha Esse dia Que está Sem morte É o primeiro Dia que não Vai ter morte Eu acho Pelo menos Um dia Ainda não Acabou Mas Geralmente Desse horário Para frente Não tem morte Não Então eu acho Que não vai ter Morte Eu também Tenho que pensar Depois Nos caras Dedos duro Para me Colocar em Prisão Preventiva Protetiva Não sei Enfim Galera Eu vou Encerrar Esse vídeo Por aqui Se vocês gostaram Por favor Não se esqueçam De deixar seu like Adicionar nossos Favoritos Não se esqueçam De compartilhar Esse vídeo Na página do Facebook Canal Que tem Na descrição Dicas 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 Construtivas E sugestões Deixe Nos comentários Que isso é Muito importante E é isso aí Galera Muito obrigado A todo mundo Valeu Até a próxima Para o próximo vídeo Eu vou tentar Arrumar as luzes Vou tentar planejar Um novo bloco Não um novo bloco Mas a extensão De cela Eu tenho que planejar Ela E aí A gente já começa O episódio Sabendo o que A gente tem que fazer Mas não é isso aí Galera Muito obrigado A todo mundo Até a próxima Fui Tchau